Como passar na prova do DETRAN? Quais as questões que mais caem na prova escrita do DETRAN? Dicas e macetes pra passar na prova da autoescola? As questões mais pedidas dos simulados do DETRAN de 2021? Muita gente me pergunta isso todos os dias, umas 250 vezes. Mas se liga, no exame teórico do DETRAN, só passa quem estuda da forma correta e fica ligado nas pegadinhas. São elas que te fazem errar questões fáceis que lá dentro de sala de aula, naqueles simulados que você faz, você acerta. Confere essa pergunta aí de uma prova real feita ontem. Agora confere essa. Para mim é fácil, mas você acredita que o aluno que me mandou essa prova errou essas duas e mais oito? Consequência, você só acertou 20, errou 10, a prova de 30 questões. Reprovou. Vai ter que preparar uma graninha para a taxinha de reteste. Essas perguntas caem nas provas de todas as regiões. Bora aprender para você passar direto? Sou Sidney de Souza, instrutor de legislação de trânsito. Esse é o canal SimPassei, canal focado em aprovar alunos de todo o Brasil. Confere aqui nos comentários. Nosso índice de aceitação, nosso índice de aprovação é um dos maiores do YouTube. Vamos começar, pessoal, aprendendo para você passar com 30 ou 40. É considerado infração? Tem três formas de você acertar essa questão. Uma é decorando a resposta, outra entendendo o conceito geral e a terceira, minha preferida, com um bom macetinho. Quem prefere decoreve, então decora. Conduzir motos em transporte remunerado de mercadorias em desacordo com artigos e normas que regem a atividade profissional dos mototaxistas é infração grave. Decorou? A segunda forma de acertar, entendendo o conceito geral, compreendendo exatamente o que está perguntando e o que está respondendo. E a terceira forma, que é a minha preferida, todo mundo aqui no canal já sabe, que é com um bom macetinho. Letras A, B e D são pegadinhas, galera. Agora, retenção é uma medida administrativa, não penalidade. Elimine a letra A. Infração média gera quatro pontos, não três. Joga fora a letra B. E infração gravíssima, por si só, não gera cassação da CNH, não. Cassação é uma penalidade aplicada a quem dirige em período de suspensão ao ser humano temoso. Então, descarte a letra D. Vamos para a segunda questão. O novo amigo me mandou essa prova. Também errou. Os ruídos produzidos pelo tráfego e pelos veículos podem afetar nocivamente o homem. É correto afirmar que pessoas submetidas a ruídos intensos acima de 90 decibéis podem apresentar? Distúrbios orgânicos, irritação e nervosismo. Distúrbios orgânicos e irritação. Distúrbios orgânicos e nervosismo. Irritação e nervosismo. Duas formas simples de acertar essa questãozinha. Escolha a sua. A primeira é, de novo, entendendo o conteúdo, entendendo a pergunta e a resposta. Ruídos muito intensos são se incapazes de nos perturbar, galera, de nos despirocar geral. Isso perturba o organismo também. Então, sabendo disso, você já consegue marcar a letra A como correta. Agora vamos para a segunda opção de acertar, que para mim é a preferida, macetim. Repare que as quatro opções estão corretas. Vocês repararam isso? Quando isso ocorre, em 99% das vezes, a opção mais completa, com mais itens, maior será a certa. E aí, anotei o macetim? Quando você vê que tem duas, três ou quatro opções certas, 99% dos casos, a opção maior, mais completa, mais certa, mais cheia de bagaceira, é a correta. Anota aí. Vamos continuar. Conduzir bicicleta em passeios, onde não seja permitida a circulação da bicicleta, ou de forma agressiva, em desacordo com o disposto no parágrafo único do artigo 59, é o quê? É negligência? É uma infração média? É um exemplo clássico de imperícia? Ou uma infração grave, multiplicada por dois? O que você prefere? Acertar no entendimento ou no macetim? É, escolhe aí, eu vou passar as duas, você fica à vontade. Pode crer? Vamos começar então pelo decorebão. Conduzir bicicleta em passeios é uma infração média. Letra B. Agora vamos para a segunda maneira de acertar, que é a minha preferida, macetim. Se faz a seguinte pergunta, o que o ciclista fez que gerou a autuação? Ele conduziu bicicleta em passeios. A ação forma uma frase, composta de quatro palavras. Quatro é a pontuação da infração média. Liga uma coisa com a outra. Ah, é fácil demais esses trens, rapaz. Tá bom, mas eu estou inspirado, então vou te dar mais um macetim então. Elimine as letras A e C, porque negligência é relaxo, imperícia é falta de habilidade. Isso não tem relação nenhuma com a pergunta. Elimine também a letra D, porque multiplicações de multa somente ocorrem em frações gravíssimas. Essas questõezinhas são fáceis demais, pessoal. Não costiga ir no banheiro, não. Toda vez que você estiver lendo uma pergunta e ela parecer muito difícil, procure um ponto fraco. Sempre tem. Galera, antes da próxima pergunta, deixa eu dar um recado rápido. Todos os dias eu recebo mensagem de pessoas me pedindo. Professor, me ajuda a passar direto. Para isso, eu montei um material de estudos que está ajudando muita gente a passar. Gente de todo o país. Meu material tem áudios para você aprender sem esforço tudo o que cai em prova. E tem 900 questões, as que mais caem, com dicas e macetes. Questões explicadas. Meu telefone está aí na tela, galera. Depois desse vídeo, me chame no zap. Compre meu material. Com ele você aprende. Com ele você passa. Podemos considerar como atribuições do órgão máximo executivo de trânsito da União expedir PPD e CNH, organizar e manter Registro Nacional de Carteiras de Habilitação Renache e o Registro Nacional de Veículos Automotores Renavan, expedir PPD e CNH, organizar e manter Registro Nacional de Carteiras de Habilitação Renache ou organizar e manter o Renavan. Três minutos atrás eu dei um macetinho, acho que na questão 2, dizendo que sempre que você vê quatro opções corretas, três opções corretas, duas opções corretas, em 99% dos casos, a mais cheia, a mais completa, a com mais itens, ela vai estar correta. O órgão máximo executivo de trânsito da União, que é o Denatran, emite PPD e CNH, organize e mantém Renache e Renavan. Além de umas outras 30 coisas também. Galera, esse tal desse Denatran, ele faz tanta coisa que dá canseira só de ler a quantidade de coisas que ele faz. Então confere na tela aí pra você ver. Se liga nessa bagaceira, pessoal. Olha só esse esqueminha aí. A Vimarinha, como é que memoriza essa peste? Um condutor em trânsito numa via, avista a seguinte placa. Neste caso, ele deve concluir que, naquele trecho a um ponto de parada de ônibus, é permitido somente a ônibus transitar na via sinalizada, é proibida a circulação de ônibus ou o ônibus deve circular só pela direita. Hein? É... Não é uma plaquinha, não. Menos ainda uma placa dessas. A não ser que você esteja fazendo de sacanagem pra irritar alguém. Placa que informa ponto de parada de ônibus é essa, galera. Então a letrada é não. Placa proibindo circulação de ônibus é essa. Então a letra C tá descartada. E placa exigindo trânsito de ônibus e veículos maiores à direita é essa aí. Letra D tá eliminado. Sobra o quê? Como eu disse no começo desse vídeo, eu recebo perguntas todos os dias de todas as partes do universo sobre o que mais cai, quais as placas que mais cai. Então, caem todas, não todas na mesma prova, mas todas as placas podem estar na sua prova. Diante da placa R33, você conclui que está informando a existência de rotatória à frente? Na rotatória se deve ficar atento e reduzir a velocidade? É uma placa que informa a interseção em círculo? Ou está expressamente determinado o sentido de circulação a ser respeitado na rotatória? Em, não erra placa não. Menos ainda uma plaquinha dessa. Placa informando rotatória ou interseção em círculo à frente, ou sugerindo que na rotatória se deve ficar atento e reduzir a velocidade? É essa. Então, não marquem letras A, B e C. Essa placa de regulamentação determina expressamente o sentido de circulação a ser respeitado na rotatória letra D. Quando eu era pequeno, minha mãe sempre me ensinava assim, quando alguém fizer alguma coisa boa para você, retribui. A sua mãe ensinou isso também? Mãe, então, que tal você agora mostrar para sua mãe que você obedece ela? Eu estou gravando vídeos para te ensinar a passar, eu estou te dando dicas e macetes insanas que raramente você vai ver em outro canal. Tem como dar uma retribuída, não? Ir aqui nos comentários do vídeo e deixar qualquer comentário, pode ser positivo ou negativo. O importante é que você vá aqui e mostre assim, mãe, eu estou te obedecendo, estou deixando um comentário no canal. Sim, passei para retribuir o trabalho do professor Sidney. Deixa um comentário aí, galera. Porra, senão não fortalece a amizade, não. O estado de conservação dos pneus de um veículo é importante para a segurança. Pneus com profundidade de sulco superior a 1.6 milímetro, entre outras coisas, são importantes para reduzir a distância de frenagem, evitar a força centrífuga, evitar a força centrípeta ou evitar um fenômeno denominado aquaplanagem. Se você não sabia, você vai ficar sabendo right now. De acordo com a legislação Tupiniquim, pneus com aquelas ranhuras, com profundidade de ranhura inferior a 1.6 milímetros, são considerados pneu careca. E pode até rolar uma multinha fleumática. Nesses casos, existe multa fleumática? Pneus considerado careca aumenta a distância de frenagem ao invés de reduzir, ele trata a errada. Não tem relação nenhuma com força centrífuga e nem conhece a força centrípeta. Agora, evita sim a aquaplanagem, letra D. Chega aí, chega aí. Deixa eu te dar umas ideias aqui nos seus crães e seus neurônios. Tem prova que aparece ao invés de aquaplanagem, vem hidroplanagem. É a mesma coisa. E outra coisa, tem provas que vem assim. Quais são as três coisas que formam a aquaplanagem? Você vai marcar o quê? Excesso de velocidade, neocareca e água na pista. Anotou essa bagaceira? Anota aí, pô. Em acidentes, nos quais encontramos várias vítimas, qual a vítima deve receber os primeiros atendimentos antes das demais? A que já entrou em óbito? A que já não está mais viva? A que está sangrando? Ou a vítima que não está respirando ou que está respirando com muita dificuldade? Eu queria conhecer o cabra, ou a cabra, que criou essa alternativa. Eu quero essas duas alternativas. Aí, vem aí, galera. Olha. Puta merda. Num acidente, quem se socorre primeiro? A que já entrou em óbito? A que não está mais viva? Desculpa aí, molecada. Olha, que eu nunca achei que eu fosse encontrar alguém mais espirocado do que eu. Pô, encontrei. Pessoal, é a letra D, pô. A A e B são totalmente fora de órbita, galera. E a C? Ela não especifica o grau de sangramento. É a D, pô. Ai, ai, ai. No que diz respeito ao uso de capacete motociclista, não é item passível de fiscalização por parte das autoridades de trânsito. Se o capacete é de modelo permitido, se ele está devidamente encaixado nas ideias da pessoa, se tem avarias ou danos que identifique aí na adequação para uso ou a comprovação de compra de nota fiscal. Com relação ao capacete, o que que não se fiscaliza? O modelo? Fiscaliza sim. Se ele está fixado? Sim, fiscaliza. E se ele está todo destruído? Fiscaliza sim. A comprovação de compra, nota fiscal, essas paradas não se pedem numa blitz, não. Muita gente de todos os cantos do universo me faz a seguinte pergunta todo dia. Professor, dá umas paradas aí, como é que fala aí? Diz uns negócios aí para nós passarmos com 30. Pô, galera, você só passa com 30 na prova do DETRAN, você parar de estudar muito e estudar da forma certa. O que é estudar da forma certa? É ativando os três pilares da memorização. É você ouvir com atenção, ler com atenção e escrever. Aí você está ativando tudo quanto é parada que você precisa para passar, pô. Então, se liga, assista meus vídeos com atenção, ouça com atenção, anote os pontos importantes, depois leia os pontos importantes. Faça isso mais de uma vez. Se você não passar, aí você tem que ver outras paradas aí. Não tem nada a ver com as suas memórias, não. Deve ser outra coisa. Conduzir veículo produzindo fumaça, gases, partículas em nível superior ao fixado pelo CONTRAN é agressão ao meio ambiente, ação sujeita à multa com sanções, iniciativa condenável ou ações previstas, tipificadas e ilegais. Cheguei, cheguei, cheguei. Vou te ensinar uma parada sinistra para você nunca mais errar uma perguntinha michuruca como essa. Sempre que você notar que uma resposta está vaga, incompleta, tipo, what? Já liga o radar, dá um polimento nas antenas e se prepara para descartar a opção. Olha a B, galera. Ação sujeita à aplicação de sanções. Que sanções? Iniciativa sujeita a penalizações na letra C. Quais penalizações, galera? E a letra D? Ações previstas e tipificadas como ilegais. Previstas e tipificadas onde? Não escorrega no tapete uma questãozinha tão infantil dessa não, galerinha? Depois da prova eu chego em casa com moral, entra sério assim, ó, meio tipo fingindo que está com cara de triste. Espero o pessoal perguntar. Passou lá com 30! Essas foram as 10 questões que reprovaram o meu amigo Jal Denizson de Minas Gerais. E se achar que eu mereço, aqui embaixo, ao lado do botão compartilhar, tem um botãozinho de aceno. Caso você queira, vai lá, dê um aceno pra mim. Caso você queira, vai lá, dê um aceno pra mim.